Olá pessoal, tudo bem com vocês? Olha que ferramenta legal, não pode faltar no seu jardim. Você vai precisar de dois pedaços de cano usado mesmo, tá? E você também vai precisar de uma emenda pra esses dois canos, tá? Esses canos tem em torno aí de 25 centímetros, então você vai colocar assim de um lado, aperte bem, se você quiser fixar mais, você pode colar, tá certo? Eu só vou fixar. Então, vamos fixar aqui, dos dois lados, vai ficar desse jeito assim. Agora, eu vou fazer uma marcação na extremidade, tá? Você faz aí a marcação nas duas extremidades. Realmente, essa ferramenta não pode faltar no seu jardim. Ela é caseira, mas é muito boa, eu utilizo todos os dias. Então, está aqui, fiz a marcação nas duas extremidades. Agora, você vai cortar, tá certo? Utilize uma serrinha aí pra você cortar, ó. Onde você marcou, você vai cortar. Então, você corta dos dois lados. Agora, você vai pegar a tampa de uma garrafa pet, tá? A gente vai utilizar a tampa e nós vamos fixar nesta emenda, tá? Então, aqui, ó, pra fixar, você vai utilizar um parafuso. E fique tranquilo, porque fica bem fixo. Então, está aí, fixei. Vai ficar desse jeito assim, ó. Reparem, ficou bem fixo. Agora, eu vou retirar o gargalo desta garrafa pet. Então, eu vou cortar aqui. Vou utilizar apenas o gargalo. Então, cortei o gargalo, olha aqui. Tá? Agora, eu vou colocar um cabo de vassoura aqui na ponta, tá? Você pode utilizar de qualquer tamanho. Ele fica bem fixo. Agora, vamos rosquear o cabo de vassoura aqui na tampa da garrafa pet. Assim, desse jeito. É uma ferramenta muito útil e muito rápido e fácil de se fazer. Olha aqui. Agora, você vai pegar uma serra, tá? Uma pequena serrinha dessas que vende em qualquer loja de material de construção. Ou você pode utilizar uma usada e você vai colocar nas duas extremidades. Assim, desse jeito. E está pronta a nossa ferramenta. Agora, vamos para a utilização. Vocês vão ver que é muito útil. Sabe esses matinhos que sempre crescem nos nossos vasos? Então, isso aqui é muito melhor que uma inchada. Então, esses matinhos aqui, essa ferramenta, ela é excelente para fazer o corte desses matos. Realmente, é muito bom e demora mais para crescer. Você pode utilizar ela no vaso e também você pode utilizar no chão. Realmente, é muito útil, muito fácil de fazer e você não vai gastar quase nada. E é muito melhor do que uma inchada. Então, se você gostou, já compartilha esse vídeo e deixa o seu like. Um abraço e até o próximo vídeo. Tchau!